Seguinte galera, o vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente, mano, tem muita gente me pedindo pra fazer esse vídeo. Tem uma galera comentando, teve gente que me encontrou na rua, mandou mensagem no meu Facebook, em tudo que é lugar, perguntando o que que aconteceu com o namorado da interesseira. E galera, nesses últimos dias, vocês viram aí pelos vídeos anteriores e pelo meu Instagram, que eu tava viajando. E tipo, nesse período que eu tava viajando, mano, eu não recebi nenhuma mensagem do namorado da interesseira. Tipo assim, ele fala que vai vir aqui em casa e tal, mas até agora não aconteceu nada. O que a gente precisa saber mesmo é o que houve com esse namorado da interesseira, né galera? Porque pra quem não conhece a história do namorado da interesseira, eu vou contar aqui brevemente pra vocês entenderem, beleza? Mas antes, eu queria pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, que é de graça, é de graça, mano. E você vai ajudar grandão o canal, beleza? E se você gostar desse vídeo aqui, deixa o like, beleza? Esse vídeo aqui é pra informar vocês o que que aconteceu com o namorado da interesseira. Mano, eu tô muito confuso, sério, porque essa história, mano, é uma história que mexe muito com a cabeça, sabe? Às vezes você fica um pouco com medo, ou então você fica meio com receio. Teve gente que comentou assim, Mike, você é maluco, você pegou e devolveu o namorado da interesseira e depois ainda ficou ligando pro cara. É galera, talvez ligar pra ele não tenha sido a coisa muito certa, porque eu acabei irritando mais ainda o cara, né mano? E ele acabou pedindo aquele dinheiro lá pra mim por causa dessas ligações. Talvez se eu tivesse sumido no mapa, ele não ia ter feito isso. Mas enfim, na última semana eu andei conversando com alguns amigos meus a respeito, sabe? Falando, mano, e aí, o que que você acha que dá pra gente fazer? Você acha que vira, tipo assim, trollar esse cara de novo? Ir atrás dele? Não sei, porque ele tá bravo. Só que muita gente tá comentando que o cara é cornomancer. Não sei, vocês acham que é cornomancer, galera? Porque ele só tá ameaçando. Até agora ele não fez nada. Graças a Deus a gente tá aqui com vida. Com essa camiseta aqui que eu devo tá com ela já faz uns 20 dias. Galera, tem um monte de roupa ali, não sei o que acontece, mano. Essa camiseta, ela volta pro corpo, tá ligado? Essa é a 021. Falando em 021, se você quiser comprar uma camiseta do canal ou uma blusa, no primeiro link aqui da descrição. Beleza? Bom, galera, esse namorado é interesseiro. O que aconteceu foi o seguinte. Eu vou contar aqui bem rápido, porque quem já conhece, não vai querer saber de novo. Mas basicamente, o que que aconteceu com ele? Foi assim, eu tava fazendo um vídeo pro meu canal do quadro O Mendigo da XJ6. E no meio do vídeo do mendigo, passou uma menina. E essa menina, galera, ela pegou e tipo assim, se impressionou com a XJ. Ela pegou e me deu dinheiro. Ela ficou brava, porque me deu dinheiro. Ela veio, chamou minha atenção, falou comigo. E eu peguei e devolvi o dinheiro dela. Aí, depois que eu devolvi o dinheiro dela, ela pegou e veio e pediu meu telefone. É, ela pediu meu telefone. Aí, foi só alegria, né, galera? A gente aqui no canal, eu, uhul, conseguimos um contatinho. A menina era mó gata, mano. Pegou e mandou mensagem, chamando pra sair. Aí, o que que aconteceu? Como eu vi que ela tinha namorado e não é certo sair com mulher que tem namorado. Eu falei, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou devolver ela direto pro namorado dela. Não é verdade? Você também não faria isso? É, eu sei que você faria, porque você faria a coisa certa. Quer devolver pro namorado e não sair com uma mulher comprometida. Aí, eu peguei e ajudei o cara. Eu fui lá e devolvi a namorada pra ele. Falei, ó, seguinte, ela ia sair comigo aqui e tal. E eu queria fazer tudo. E eu vi que você namora com ela. Toma de volta. E, mano, o cara ficou muito bravo por causa disso. Galera, eu não ia ficar bravo com o cara. Eu ia ficar bravo com a menina, não é verdade? Até porque quem ia vacilar era a namorada dele. Não eu, porque eu não tenho laço com ele. Mas eu tenho consciência de que isso não é certo. Então, eu peguei e resolvi. Devolvi pra ele. Aí, mano, começou. Deu mó rolo. Porque ele pegou e começou a me ameaçar. Ele até pediu direito de imagem. Sabe o que é direito de imagem? Direito de imagem, galera, quando, tipo assim, sua imagem é exibida em algum vídeo, em alguma foto, em algum meio de telecomunicação. A sua imagem é utilizada. Só que a imagem, ela é vista quando você mostra o rosto. O rosto. O corpo não é imagem. E ele pegou e cismou que eu usei a imagem dele e ele queria um dinheiro pra isso. Ele queria cinco mil reais pra mim continuar com o vídeo. Ou então, ele disse que ia vir atrás de mim e ia fazer maldade comigo. Logo, amigo, mano. Aí, que cara mal, galera. Que cara mal. E, mano, nessa aí, velho, agora eu tô confuso, sabe? Muitos amigos vêm me falar pra me pegar e abandonar isso. Minha mãe falou, Mike, o que que tá acontecendo com esse cara? Ele não veio aqui. Mas ele parece que sabe onde que a gente mora. Você tem que tomar cuidado. Os inscritos falam, Mike, abandona esse cara e volta atrás de outras interesseiras. Mas, galera, mano, o jeito que ele falou não me pegou bem, sabe? Eu sinto que, tipo assim, a gente tinha que fazer alguma coisa com esse cara. O problema é encontrar com ele, né? Encontrar com ele vai ser o grande problema. Porque, talvez, ele fica muito pistola quando ele encontrar com a gente. E pode vir pra cima. Se é que vocês me entendem. Mas, o que aconteceu foi o seguinte. Eu tava viajando e eu cheguei ontem de viagem. E, até agora, tipo assim, não tem nenhum sinal aqui em casa. Não aconteceu nada de estranho. Nada, assim, fora do normal, sabe? Eu acho que tá tudo bem. Teve uma galera perguntando aí o que aconteceu. Galera, eu acho que tá tudo bem. Eu acho que se eu abandonar ele agora, não for mais atrás dele, ele também nem vai querer o dinheiro. Ele não é bobo. Ele sabe que o dinheiro que ele tá pedindo não é certo. Ele sabe que ele tá querendo dar despertão. Mas, é que, galera, não vai funcionar isso aí, não. De ele pegar e falar que quer um dinheiro pra ir lá deixar o vídeo. Para, para, para tudo. Isso aí não tá certo, galera. Vamos tentar ligar pra ele aqui? Pra gente ver se não consegue falar com ele? Se eu conseguir falar com ele, eu já vou falar umas verdades pra ele. Porque, mano, falar pra você, eu tô bravo, galera. Eu tô bravo. Ó, vamos ligar pra ele. Tá ligando. Vamos ligar. Namorado é interesseiro. Atende. Você vai atender, né? Tá com o cara que vai atender não, galera? Não esquece, se inscreve aí no canal, hein? Ó. Não vai atender. Pô, que mancado, hein? Não vai atender, mano. Só porque eu não ia pegar e ia fazer as pazes com ele. Vou desligar, galera. Bom, é complicado essa situação, sabe? Até porque não sei realmente se vir eu ir atrás dele. Eu tô bem confuso nisso aí. Eu tô aqui em casa, podia estar aqui de boa. Nem fazer esse vídeo aqui pra vocês. Só que, mano, eu sei que vocês perguntam muito. Tem muita gente me perguntando. Eu te juro, eu vou na padaria, chega a gente e o Mike. E o namorado da interesseira lá, Mike. E como que vai ser? E, galera, eu precisava passar essa mensagem pra vocês pra mostrar que tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Tô em paz. Graças a Deus. Tô gravando aí com meus amigos, fazendo minhas coisas. E até agora, ele não veio fazer o que ele falou que ia fazer. Até porque eu acho que ele não vai vir. Galera, esse cara tá com cara de ser um cara bem daqueles migué, sabe? A galera falou... Teve uma galera aqui até comentou. Falou, esse cara é aquele bandidão de internet que só comenta por trás da telinha. Na hora de fazer alguma coisa, não faz nada. E eu tô começando a achar que vocês falaram a verdade. Afinal, vocês são os loucos da cabeça. E vocês manjam dos paranauê, né, galera? Mas agora eu não sei. Eu preciso que vocês comentem aqui abaixo o que vocês acham que a gente deve fazer. Afinal, a grande maioria das pessoas que estão do meu lado nos vídeos estão aqui no canal. No canal Mike021. Então, comenta aqui abaixo a sua opinião. Você acha que a gente deve morrer a história? Ou você acha que a gente deve fazer uma última tentativa de contato com ele? Não sei nem que for pra se vingar o gelo que ele deu. Porque, mano, ele gelou nós. Ele pegou, ameaçou. Minha mãe viu o vídeo. Minha mãe ficou com medo. Entendeu? Minha família ficou com medo. Meus amigos ficaram com medo. Então, eu não sei. Eu acho que ele mereceu uma trollagem. Só que eu tenho muito medo disso dar errado e acabar numa tragédia, né, galera? Então, por isso, comenta aqui que a gente vai ver a opinião de vocês, tá? Esse vídeo aqui é pra vocês ficarem ligados no que aconteceu. Porque eu sei que tem uma galera aí que tá boiando. Igual eu falei, ele meteu o louco em nós. Tem bastante gente preocupada. Vocês aí no canal, um monte de gente preocupada. Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Bom, não sei até quando vai durar isso aí. Um tempo atrás, ele mesmo ligava pra mim. Agora, parece que ele não liga. Tipo assim, ele não ligou mais, mano. Eu não sei o que aconteceu pra ele não ter ligado mais pra mim. Talvez ele tenha desistido. Ou talvez não, né? Talvez ele não tenha desistido. Talvez ele esteja esperando o melhor momento pra... E pra isso, a gente tem que estar preparado e tem que estar esperto, né, galera? Então, vamos tomar bastante cuidado. Eu vou esperar a opinião de vocês pra gente ver o que a gente resolve, tá? Essa semana, eu vou sair na captura pra fazer alguns vídeos bem da hora pra vocês. Só espero que não chova aqui em Londrina. Porque tá chovendo. Aí, pra me pegar e gravar um vídeo das interesseiras ou do Midingo, da XJ, com chuva é complicado, galera. Porque exige, tipo assim, outra câmera. É um trabalho bem complicadinho, assim, sabe? De fazer. Com chuva é zoado. É zoado. Porque essa câmera aqui, ela não pode ficar debaixo de chuva. A GoPro também não. Só que a GoPro pode ficar debaixo de chuva com a case de proteção. Sem a case, a GoPro queima também. Por isso que na chuva é complicado. Eu queria pegar esse cara e encontrar coisa debaixo de chuva e deixar ele na chuva. Mas eu acho que não vai dar certo. Porque a câmera vai estragar, né, galera? E também que a gente ainda não falou com ele. Tentei ligar aqui. Ele não atendeu. Vocês viram? Bom, vamos ver como que vai ser esse negócio aí. Eu vou pegar, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o recado que eu tô passando, beleza? Muito obrigado. Todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui!